Bem-vindo ao Texas. Espere! Não podem entrar aqui, é propriedade... Particular. Havia um cemitério aqui. Ah, é. Já faz muito tempo. Quero saber o que houve com os túmulos. Foram removidos. Da onde? Eu não sei. Quem removeu? Igreja de São Miguel. Eles são os donos daqui agora. Olha, vocês não deveriam estar aqui. Isso é o que vivem dizendo. Não. 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 Procurando alguém? Volta no risco de água. Pelo visto, conversar não vai resolver nada, vai? Ou seja, ajuda. Eu acho que não. Eu acho que não vai resolver nada. Como estou dirigindo? Ele não é isso tudo. Tenha piedade. De pena, acabou a piedade. Então, eu acho que não vai resolver nada. Tchau, tchau.